Olha o swing, olha a pegada do papai Ele se prestar, parede e a Serafim E tem carinha de inocente, mas não é E faz o tipo de santinha, mas não é Vindo a sentimento e sabe como é que é Conheci dentro de medo e eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela vem, jogou pro Kevin, dojo pra se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em beber Ela com a boca no barulho, ela com a boca no barulho Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no barulho, ela com a boca no barulho Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no barulho, ela com a boca no meu filho Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho E tem carinha de inocente, mas não é E faz o tipo de santinha, mas não é Vindo a sentimento e sabe como é que é Conheci dentro de medo e eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela vem, jogou pro Kevin, dojo pra se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em beber Ela com a boca no barulho, ela com a boca no barulho Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Bota pra tocar o pareidão Pareidinho da água Sobreiro do sofá Pareidinho do lixo Chego na minha cama com uma rádio banidona Quando a ideia é cuidado, não se apaixona Quando o que era treinada, só se viu uma vez O que aconteceu é que ela tá querendo Tô entendendo nada Amar a dona certo, ainda fico apaixonado Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Bote de ladinho, bote atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Bote de ladinho, bote atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Bote de ladinho, bota, bota, botadinha saliente Chego na minha cama com uma rádio banidona Quando a ideia é cuidado, não se apaixona Falo que era treinada, só se viu uma vez O que aconteceu é que ela tá querendo replace Tô entendendo nada Amar a dona certo, ainda fico apaixonado Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Bote de ladinho, bote atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Bote de ladinho, bota, botadinha saliente Tô entendendo nada Amar a bota, bota, botadinha saliente Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chegando na Bahia, hoje tem curtição Hoje tem revoada, liga-te pro capitão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chegando na Bahia, hoje tem curtição Hoje tem revoada, liga-te pro capitão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chegando na Bahia, hoje tem curtição Hoje tem revoada, liga-te pro capitão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chama as amiguinhas pra frente do paredão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Chama as amiguinhas pra frente do paredão E bota a grave nessa porra Hoje eu quero ficar louca Chama as amiguinhas pra frente do paredão E bota a grave nessa porra Hoje eu quero ficar louca Eu boto o grave pra adorar pra ver o que ela faz com o bumbum Boto esse grave pra adorar que eu balanço com o bumbum Eu boto o grave pra adorar pra ver o que ela faz com o bumbum Boto esse grave pra adorar que eu balanço com o bumbum Aonde eu chego eu faço a bagaceira Faço qualquer rolê durar a noite inteira Aonde eu chego a galera encosta Porque eu tenho o que elas gostam Olha como é bom ser o dono do som Olha como é bom ser o dono do som Com o papo na mão, misturando gelinho Eu gosto quando elas pedem assim Eu meto o som do paredão e boto a grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Eu meto o som do paredão e boto a grave nessa porra Que hoje eu quero ficar louca Turutututu, turutututu Eu boto o grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Turutututu, turutututu Boto esse grave pra atorar que eu balanço com o bumbum Turutututu Eu boto o grave pra atorar pra ver o que ela faz com o bumbum Turututututu, turutututu Boto esse grave pra atorar que eu balanço com o bumbum He, 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 he Carreta é volume, tem que respeitar Bora, junho e cento da boats Lá vem ela Linda e recatada Por uma exodiada Por muito desejada O que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce, ela quita e remexe E o pai enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce, ela quita e remexe E o pai enlouquece Minuto da música Lá vem ela Linda e recatada Por uma exodiada Por muito desejada O que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece O show acontece Ela sofre, ela desce, ela quita e remexe E o pai enlouquece Saia a verro no sofá No paletinho no lixo Chama na pressão Chama no swing Eu não se passei, ela é meu DJ Chiribim Estúdio OMP Estúdio OMP Que rita é esse cachorro Você não tá entendendo não Tô dizendo que não virou hit E pra cantar comigo É o Panayba É plena quarentena Ela me expulsou de casa Menos de três dias Ela tava numa fá O dilema da vida É o mundo girou Girou É plena quarentena Ela me expulsou de casa Menos de três dias Ela foi abandonada O dilema da vida Olha, o mundo girou Chama, bebê Fogada Empolgada Mais uma vez Me mandou embora de casa Mina assurtada Que emocionada Mal sabia ela Que eu vou cair pra noitada E vamos assim Fogada Empolgada Mais uma vez Me mandou embora de casa Mina assurtada Que emocionada Mal sabia ela Que eu vou cair pra noitada E vamos assim Segue lá no Instagram O Paraná e Bano Oficial Você não tá entendendo não Piripinho no beat OMP Estúdio É plena quarentena Ela me expulsou de casa Menos de três dias Ela tava numa vá O dilema da vida É o mundo girou 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 É plena quarentena Ela me expulsou de casa Menos de três dias Ela foi abandonada O dilema da vida Olha, o mundo girou Chama, bebê Chama, bebê Fogada Empolgada Mais uma vez Me mandou embora de casa Mina assurtada Que emocionada Mal sabia ela Que eu vou cair pra noitada E vamos assim Fogada Empolgada Mais uma vez Me mandou embora de casa Mina assurtada Que emocionada Mal sabia ela Que eu vou cair pra noitada E vamos assim Chama da peça Chama, bebê Você não tá entendendo não Paredão Emílio de Mota Carreta Manio Mota Tem que respeitar Paredão Pegação Saber o pesadelo Alô, Wesley da mídia DJ Pilbito e També Alô, DJ Deggson Chama, papai Hoje a noite eu vou curtir Toma todas por aí Liga meu paredão Eu vou fazer bagaceira Pega meu sol com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux Avisa pras novinha Hoje é só do guti-guti 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 Quem tem limite é cartão E assim que a gente curte A gente vai, vai Vai tomar um A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai Vai Namora sem roupa A gente vai Vai Fazer a porra toda A gente vai 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 tomar um A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai Vai Namora sem roupa A gente vai Vai Fazer a porra toda Vou ver mostrar Saber o ganeado Tem que respeitar Chama na pressão Olha o swing Hoje a noite eu vou curtir Toma todas por aí Liga meu paredão Eu vou fazer bagaceira Pega meu sol com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux Avisa pras novinha Hoje é só do guti-guti 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 E tem limite é cartão E assim que a gente curte A gente vai 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 tomar um A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai Vai Namora sem roupa A gente vai Vai Fazer a porra toda A gente vai 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 tomar um A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai Vai Namora sem roupa A gente vai Vai Fazer a porra toda Carreta Maninho Mosse Tem que respeitar Wesley Senes Alô Jonathan Divulgações Enos de Presse Bavari Eu tô sofrendo muito Depois que ela me deixou Tô bebendo e chorando Pela falta de um amor Desculpa aí, bebê Se eu não tô dando atenção É que outra novinha É dona do meu coração Me ajuda a esquecer Calma, bebê Enquanto você não supera a ex Vejo que eu sento, sento, sento gostosinho outra vez Enquanto você não supera ela Vejo que te amo, que te amo Igual atriz de novela Enquanto você não supera a ex Vejo que eu sento, sento, sento gostosinho outra vez Enquanto você não supera ela Vejo que te amo, que te amo Igual atriz de novela Eu tô sofrendo muito depois que ela me deixou Tô bebendo e chorando pela falta de um amor Desculpa aí, bebê, se eu não tô dando atenção É que outra novinha é dona do meu coração Me ajuda a esquecer Calma, bebê Enquanto você não supera a ex Vejo que eu sento, sento, sento gostosinho outra vez Enquanto você não supera ela Vejo que te amo, que te amo, igual atriz de novela Enquanto você não supera a ex Vejo que eu sento, sento, sento gostosinho outra vez Enquanto você não supera ela Vejo que te amo, que te amo, igual atriz de novela W, amor, traz Chama, né, pra essa Bora, Vitória, corte os vídeos E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona, na rapa dessa malvada Sequência de botadona, na rapa dessa malvada Só quero seu cabrão, sentadinho e rebolada Vai ser papo, 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 papo Olha só malvada, ela só quer seu cabrão Sentadinho e rebolada, vai ser papo, papo, papo Ela só quer seu cabrão, sentadinho e rebolada Vai ser papo, 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 papo E bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar na brava Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar na brava Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer chucadão, sentadinho e rebolada Vai ser papo, papo, papo Ela só quer chucadão, sentadinho e rebolada Vai ser papo, papo, papo Vai separar o cara, vai se amarrar Salveiro do gás, tem que respeitar Tem que respeitar, é nossa impressão Salveiro do gás Fugir do cavalo É na onda do birimbau que ela vai no pau E ao som do birimbau, ela vai jogando a bunda E ao som do birimbau, ela vai jogando a bunda E ao som do paredão, ela vai jogando a bunda E ao som do birimbau, ela vai jogando a bunda E ao som do paredão, ela vai jogando a bunda É na onda do birimbau que ela vai no pau E ao som do birimbau, ela vai jogando a bunda E ao som do paredão, ela vai jogando a bunda E ao som do paredão, ela vai jogando a bunda É na onda do birimbau que ela vai no pau Confia mais lá É na impressão, rapaz Vale o cabuloso Aqui não tem pé, é só de paredão Fizeiro tá tocando, sente a pressão Balança essa raba, joga esse porpozão Chama duas amigas pra rame do piseirão Fizeiro tá tocando, fica reino de vida Camarante fica na brincha, na brincha Eu falei de bem, tô todo na barriga Que hoje tem 17, tá sem unida, brincha Não cumpriu, pode não acontecer essa resa Ela bicha pode estar do neve Pega um camarade, vê se pode Vê se pode, vê se pode Tô encontrando um camarade só da companhia Faleiro da Bússio J.I.V.I.C.Lose Bora saber o arreira Aqui não tem pé, é só de paredão Fizeiro tá tocando, sente a pressão Balança essa raba, joga esse porpozão Chama duas amigas pra rame do piseirão Sabe que é louco e carreira em minha vida Que é maluco pinta, na brisa, na brisa Eu parei de pinta, eu tô com uma malinca Que hoje tem receita, se eu te aplica Com o crio, o que já acontecia até essa? Era de chão, foi de espada, ele pega um camarade Vê se pode, vê se pode Eu vim contar de um camarade, fazer comodinha Chama papai, é pra tocar no faridão, é pra tocar no faridão Eu não se abraçava A Ops Estúdio Chama Chama na pressão Olha o swing Chama no pisão Rebeza e pressão, bebê Que swing é esse, papai? E aí? Ela veio pronta com a bata, não vinha com a vontade Pensei tanto na moda, que eu quero sacanagem É de barro já com o jim pra laxar, capricha na sentada E mostra a habilidade que essa rapa tem Mostra esse talento, rebola neném Mostra a habilidade que essa rapa tem Olha esse talento, rebola neném Jovem de cá Adam -" Rebola Nisse", realidade É bola desse rapelé, nem張呆 wedge displays squeezing Jovem de cá Adam T秒 E a bola desse rapé é empicado, que gosta Carreta, maninho, moço Carreta, R, R Ué, isso tá acertando Ui, na guitarra É, vem pra tocar a barra, não viaja com a rodada Vem sentando na maldade, que eu quero é sacanagem Redo em baixo, já onjinho, pra lá já capricha sentando E mostra a habilidade que essa rapa tem Mostra esse talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa rapa tem Olha esse talento rebolar, neném Relovinicato, tricato E a bola desse rapé é empicado, tricato Relovinicato, tricato E a bola desse rapé é empicado, tricato Relovinicato, tricato E a bola desse rapé é empicado, tricato Tijolo Amando é, tem que respeitar Montando a roupa dolo, arrumando tudo Varedão da Glúcia Salveiro Madrivinha, bora Jui Bairi Nem as impressas, bebê Polo surmigo, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar Nem as impressas, bebê Vizendo diferenciar Olha, comprei um paredão Montei da carrozinha Comprei cerveja gelada Fui tomar na pracinha Eu aumentei o som, juntei várias novinhas Ela joga na rapa quando o grave batia Na recuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na recuadinha Na recuadinha Fizendo comendo solto, treguizante na pracinha Na recuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na recuadinha Na recuadinha Fizendo comendo solto, treguizante na pracinha Música 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 Cerva gelada, fui tomar na pracinha Eu aumentei o som, juntei várias alvinhas Ela joga na raba quando grave batia Na recuadinha, na recuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na recuadinha, na recuadinha Piseiro comendo solto, trenizando e na pracinha Na recuadinha, na recuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na recuadinha, na recuadinha Piseiro comendo solto, trenizando e na pracinha Já o ano do download do R.M. tem que respeitar Chama na pressão, chama na pressão Chama no piseiro, chama na pressão Alô, deprê do paredá Estourou meu filho Você fez um love tão gostoso Que não viciou Fiqueiro comendo solto, trenizando e na recuadinha Você sabia que meu coração é vulnerável Ele ia aí cair no teu papo Na tua cama, no papo, papo No papo, papo Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Chama no piseiro, chama na pressão Alô, deprê do paredá Estourou meu filho Você fez um love tão gostoso Que não viciou Fiqueiro comendo solto, trenizando e na recuadinha Na tua quicada, pra nada Você sabia que meu coração é vulnerável Ele ia aí cair no teu papo Na tua cama, no papo, papo No papo, papo Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tem culpa, se sentem, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Super, hortifruti você tá Chama na pressão É nessa pressão A Bicora da Lota Filiro rolando a minha meia Eu faço só pra aliviar o estresse O �go Male age, é só escapar de deserto Chama e não grave ela, fico impressionado O gol da ornante vai passar ralando a paca Vem correndozinho, quer pressão, babá? A Vox Estúdio Vem correndo a minha meia, tá só pra aliviar o estresse Tu corta, não gira, só escapa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada O gol da ornante vai passar ralando a paca Vem correndo a minha meia, tá só pra aliviar o estresse Tu corta, não gira, só escapa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada O gol da ornante vai passar ralando a paca Tocca, tocca, tucca, 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 tucca Vem correndo se o que é pra seu papai Tem que respeitar, tem que respeitar Eu não tenho culpa se nasce assim Cachorro, safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar Quem fala de mim, que tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo Curtindo, farrando, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim Cachorro, safado e rapariguerim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Chama na pressão Reina sem pressão Eu não tenho culpa se nasce assim Cachorro, safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar Quem fala de mim, que tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo Curtindo, farrando, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim Cachorro, safado e rapariguerim Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Olha o swing Olha a pegada Tem que respeitar Menos impressão Você não tá entendendo não Porque tá me ligando Uma hora dessa Você mesmo falou que não quer mais conversa Já fiz de tudo pra ficar com você Fechei os meus amigos até parei de beber Porque tá me ligando uma hora dessa Desculpa meu amor, não quero mais conversa E tchau, tchau Bebe, agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau Bebe, depois daquele print não dá mais pra esquecer E tchau, tchau Bebe, agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau Bebe, depois daquele print não dá mais pra esquecer Chama na pressão Olha o swing, olha a pegada Tem que respeitar Por que tá me ligando uma hora dessa Você mesmo falou que não quer mais conversa Já fiz de tudo pra ficar com você Fechei os meus amigos até parei de beber Por que tá me ligando uma hora dessa Desculpa meu amor, não quero mais conversa E tchau, tchau Bebe, agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau Bebe, depois daquele print não dá mais pra esquecer E tchau, tchau Bebe, agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau, bebê Depois aquele print não dá mais pra esquecer Tem que respeitar, tem que respeitar Me dá só um toque, eu vou me tocar Conta meia hora e me conta Meu carro tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempos a perder Eu sei que seu petice tá no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Fala que vai pro salão Botar sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, eu te pego Levo pro motel Fala que vai pro salão Fazer extensão de cílio Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso e proibido Alô, Vitório Forte vídeos Music show Estourou, papai Alô, fizeram oficina Tem que respeitar Tem que respeitar Eu não se impressiono, bebê Olha, me dá só um toque Que eu vou me tocar Conta meia hora e me conta Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempos a perder Eu sei que seu feitiço tá no lobby escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Fala que vai pro salão Bota sua unha de gel Aí tu me liga Eu passo, eu te pego Levo pro motel Fala que vai pro salão Fazer extensão de cílio Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso e proibido Isso é no pinzeiro Alô, ria, divulgações Abra o ar, divulgações Chama papai Olha o swing, olha a pegada Vem com o Renézinho Que pressa papai Baixe de mim Ela é maluca, viciada no macê Tá viciada na pegada do Renézinho Fica tarada quando bebe e quer três vezes Não tenho culpa se eu faço gostosinho Ela é maluca, viciada no macê Tá viciada na pegada do Renézinho Fica tarada quando bebe e quer três vezes Não tenho culpa se eu faço gostosinho Vai colocando em mim Vai botando controle E vai macetar no corte Lula na bandas pra garota Coloca a demi Vai botando controle E vai macetar no corte Lula na bandas pra garota E tu, 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 tu Banda na bandas pra garota E tu, 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 tu Banda na bandas pra garota Fugindo, cabelo Lonis 6 Ela é maluca, viciada no macê Tá viciada na pegada do Renanzinho Fica tarada quando bebe e quer três vezes Não tem roupa se eu faço gostosinho Ela é maluca, viciada no macê Tá viciada na pegada do Renanzinho Fica tarada quando bebe e quer três vezes Não tem roupa se eu faço gostosinho Vai colocando em mim, vai botando com você Tu vai macetando forte no rabão da tua garota Coloca em mim, vai botando com você Tu vai macetando forte no rabão da tua garota Outro, 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 outro No rabão da tua garota Outro, 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 outro No rabão da tua garota Botana Arrombadora Paredão MD Motos Mas o sucesso não saiu Já não é cegadinho do papai Tá espalhando o que já se livrou de mim Que não vai mais viver nem pintado de ouro Que nunca mais vai se entregar pra mim de novo Cuidado que o sabor tá falando muito Mas o mundo girou e tu pode cair na minha cama Se ainda falar de mim é por quem ama E vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Tá espalhando o que já se livrou de mim Que não vai mais viver nem pintado de ouro Que nunca mais vai se entregar pra mim de novo Cuidado que o sabor tá falando muito Mas o mundo girou e tu pode cair na minha cama Sem a falar de mim é porque ama E vai, vaga com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Para brincar o veículo Vem correr no zinho que é pra essa, papai Andra hoje, andra hoje no paredão Estou doido Eu comprei um paredão e uma high-lux Valeu as com a bota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Elas ficam loucas Eu comprei um paredão e uma high-lux Valeu as com a bota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Elas ficam Ô vida bandida É paredão, high-lux, jet ski e rapariga Ô vida bandida É paredão, high-lux, jet ski e rapariga Ô vida bandida É paredão, low-lux, jet ski e rapariga Ô vida bandida É paredão, high-lux, jet ski e rapariga Eu comprei um paredão e uma high looks Valeu, asco, a bota comigo na bagaceira Comprei um jesquinho, a casa na lagoa É tudo financiado, ela fica louca Eu comprei um paredão e uma high looks Valeu, asco, a bota comigo na bagaceira Comprei um jesquinho, a casa na lagoa É tudo financiado, ela fica louca Ô vida a bandida, é paredão e um jesquinho, rapariga Ô vida a bandida, é paredão e um jesquinho, rapariga Ô vida bandida, é paredão rai no jesqui rapariga Ô vida bandida, é paredão rai no jesqui rapariga Ela me enlouquece com o seu rebolado Nossa menina o deno rola se desapegada Na vibe de usar, eu já tô ciente Nesse gama ela supera, ela entra na minha mente Nesse gama ela supera, ela entra na minha mente Você sabe bem, que desde que eu te supero Eu só vou te usar, a nossa cara eu não quero Tinha que eu te, vem pra entrar na sua mente Só não tem de compromisso, vidaista Já se entende, vem de compromisso Já se entende, vem de compromisso Ela joga checa A festa ela tem, não tem o compromisso Mas ela rebola e vem Eu rebola sim, do jeito que a gente tem o adeus Minha boca, filha, 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 fil Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas tá me iludindo, ó, mas desapegado Na vibe de usar, eu já tô ciente Nesse gama ela supera, ela entra na minha mente Nesse gama ela supera, ela entra na minha mente Nesse gama ela supera, eu só vou te usar Oh nossa, agora eu não quero, tô te piloting Vem cá, vem cá na sua mente Só não tem de compromisso, vida é isso Se não tem, não tem de compromisso E compromisso é o seguinte Ela joga jack, a peça ela tem Não tenho compromisso, mas é bola e vem Ela é falsinha, gente, ela quer se vir Minha boquinha, mas foi do que o seu leite Não esquece, meu rebol, sim Injeito queixo, meu abenço Minha boquinha, mas foi do que o seu leite Não esquece, meu rebol, sim, rebol, sim, rebol Minha boquinha, mas foi do que o seu leite Não esquece, meu rebol, 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 rebol Minha boquinha, mas foi do que o seu leite Dois peixes você sabe bem De esse game eu te supero, eu só vou te dar Por quase agora eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só me prende com provisos Vizem, isto é o seguinte, só me prende com provisos Vizem, isto é o seguinte O caminhão pedrega tem que respeitar E não se pressa, bebe 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 E não se pressa, bebe